Olá pessoal aqui quem fala é José do canal digital bank nesse vídeo aqui conversaremos a Respeito de algumas coisas que vem acontecendo aí mais precisamente das aprovações do cartão de Crédito PicPay bom pessoal é o seguinte esse cartão de crédito aqui que muita gente quer mas ele é Muito complicado de se conseguir é um cartão de crédito que para alguns aprova em um limite até Que considerável porém para outros é um limite muito baixo mas a questão aqui não tá nem na Questão de você ter um limite baixo ou alto a questão desse cartão acredito que seja mais a É uma questão de você conseguir ser aprovado nele isso porque não depende muito do que você vai Fazer ou de solicitar e sim mesmo de conseguir ser aprovado por essa instituição ele é um dos Cartões na minha opinião assim se você for levar a uma consideração assim de todos os cartões de Contas digitais bancos digitais fintechs meios de pagamento o que tiver hoje no mercado eu eu Considero esse cartão aqui um dos mais complicados que tem de você conseguir ser aprovado nele por Alguns fatores primeiro a análise de crédito desse cartão é muito complicada pelo seguinte você ao Certo você não sabe o que eles procuram em você como cliente porque que eu digo isso porque se você Você dá uma vasculhada aqui nas redes sociais ou aqui nos canais do YouTube pelo menos nos que falam A respeito desse segmento você vai ver que tem muitas pessoas que falam assim eu sou cliente a não Sei quantos anos e não consegui ou você vai encontrar algum comentário do tipo assim eu sou cliente a não Sei quantos anos e só foi aprovado o crédito para mim e melhor que isso é você encontrar comentários de Pessoas que falaram isso fui fazer uma recarga de 10 reais e fui aprovado no crédito ou seja isso mesmo tem Pessoas pessoal que por incrível que pareça não tem tantos anos de casa como muitas pessoas são clientes Desse cartão que tem uma dois três anos utilizando a carteira para fazer seus pagamentos boleto recarga e E aí vai e nunca conseguiram nada com essa instituição já tem outras pessoas que abrem a conta hoje hoje mesmo Amanhã faz uma recarga para celular e qualquer de qualquer valor e simplesmente do nada a oferta do cartão Já aparece na tela pessoa solicita e já aprovado em seguida simples assim acredito que isso também tem Muito a ver com o histórico da pessoa acredito que no dia a dia mas se for colocar histórico por histórico e Também questão de renda por renda acredito que muitos desses clientes que utiliza essa cartão há muito tempo Pelo menos que utilizam essa conta há muito tempo no mínimo deveria ser aprovada aí na função crédito porque que Eu coloco cartão porque também tem pessoas que conseguiram ele só que na função débito ou seja a função crédito Não foi liberada um outro fator é a dificuldade que tem aí para quem foi aprovado nele com limite baixo de conseguir Aí um aumento de limite da instituição sendo que é poucas pessoas que tem aí a sorte de conseguir um bom limite logo de início Nesse cartão é como eu sempre digo quando você consegue um bom limite de um cartão de crédito não tem porque você ficar querendo mais aumento de limite até porque muito provavelmente você não vai nem utilizar aquele limite que você já tem então dá para você ficar com ele tranquilamente de boa aí por muitos anos utilizando o problema o problema mesmo fica porque quem foi aprovado com limite baixo Desse cartão desses cartão de crédito assim como PicPay Card como Rapp Card como também o mercado pago ou seja esses cartões eles meio que tem uma fama de aprovar limite bom para algumas pessoas para não dizer pouquíssimas e limites baixos para muita gente que o ano consegue ser aprovado quando consegue porque na maneira das vezes você ganha um débito ou muitas vezes nem o débito você acaba conseguindo Isso deixa aqui abaixo no campo dos comentários para você falar a respeito se você teve essa dificuldade para conseguir ser aprovado nesse cartão ou se para você foi muito simples foi muito fácil foi como eu falei tem pessoas que conseguiram aí fazendo apenas uma simples recarga de celular se foi fácil assim para você deixa sua experiência aqui embaixo compartilha sua experiência com esse cartão até mesmo com a conta O que você acha o que você acha a respeito dessa dificuldade que muita gente tem essa dificuldade se deve ao que ao perfil do cliente ao risco de crédito que algumas pessoas devem ter e aí vamos conversar a respeito se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe Se inscreva-se nesse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou.